E nós temos aqui a grata satisfação de receber aqui no estúdio do Jornal da Onda o padre Daniel Miranda, aqui da paróquia Nossa Senhora do Livramento de Piuí. Padre, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Onda Oeste FM. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia, padre Daniel. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Padre, vamos falar sobre o show de prêmios que terá neste próximo sábado. Acontece a terceira edição do show de prêmios. Da paróquia Nossa Senhora do Livramento de Piuí. E gostaria que o senhor falasse para nós mais um pouquinho sobre essa terceira edição desse show de prêmios que tem uma finalidade importante para a igreja. E não deixa de ser também um momento de confraternização entre os paroquianos ali naquele momento. Isso. Então, esse está sendo o meu quarto ano aqui em Piuí. E o primeiro ano foi um ano de pandemia, que foi praticamente totalmente fechado as atividades de promoção, as atividades de confraternização, de diálogo entre as pessoas, praticamente, vivendo só um mundo de internet. E de lá para cá a gente tem algumas atividades. Quando teve a liberação, a gente teve a possibilidade de fazer alguns eventos que ajudam a paróquia para as várias necessidades de manutenção. E nós estamos aí com o nosso terceiro show de prêmios esse ano, que vai acontecer agora no dia 14. que vai ser nos moldes dos anos anteriores. A gente vai ter uma primeira parte, que é a venda de cartelas extras ali na hora, com o prêmio sendo um prêmio de porcentagem referente à venda daquelas cartelinhas que vão ser sorteadas ali naquele momento. E a partir das seis horas, seis e meia, vai ser a cartela principal, que é essa que a gente está vendendo com antecipação e vai vender lá na hora. Essa cartela vai dar cinco rodadas, essa principal, com prêmios somando 10 mil reais em valor. A renda, como você já falou, a gente já é uma ajuda para a paróquia para poder fazermos a reforma da igreja matriz, que a gente já começou há algum tempo, já fizemos um trabalho de recuperação dos afrescos do teto da matriz, o resgate do afresco que tinha sobre o altar, a reforma do altar, a volta do altar para o centro da igreja, tudo isso, estamos fazendo os altares laterais, e tudo isso com as campanhas que estamos fazendo desde então. Por isso, a gente convida o pessoal de Piuí, o pessoal da região, para vir participar conosco nesse próximo sábado. Tá certo. Padre, então, a terceira edição, no sábado, será onde e a partir de qual horário? Vai ser lá no Parque Exposição, me parece que o nome do espaço lá no parque se chama de berrantão. Espaço berrantão. Isso, que é lá no fundão, que é um espaço maior. A gente já fez ali nas barracas, mas as barracas, elas são mais estreitas e compridas. E acaba dividindo muito o pessoal. É, ali o problema maior nem é tanto dividir o pessoal, é o som. Para que o som que está lá na frente do pessoal, gritando as pedras, chegar lá no fundo, é uma logística muito difícil de fazer. Enquanto que lá no berrantão, é um espaço mais largo, tem um espaço, algumas áreas de parede. Então, para a logística de som, é muito melhor para o pessoal participar e estar mais perto também nesse sentido. Mas a grande dificuldade do primeiro ano foi a questão do som, que o pessoal não estava ouvindo direito, apesar de ser a mesma quantidade de caixas. Ali era alto, então o som expandia mais para as laterais e não chegava lá no fundão. Tá certo. Em relação às cartelas, padre, onde que o pessoal pode adquirir e quais são os valores? Então, o pessoal está podendo adquirir com os agentes de pastoral da paróquia, com o pessoal dos ministérios, as pastorais, as comunidades. E no escritório paroquial, até amanhã, às 5 da tarde. A partir dali, vai estar só com alguns agentes e lá na hora também vai estar vendendo essa cartela principal. O pessoal deixa muito para a última hora. Então, a gente pede que, se por acaso você não encontrar com alguém, entre em contato no escritório ou vá até lá, que lá com certeza vamos ter cartelas. E no sábado, se não encontrar com os agentes de pastoral, comprar lá na hora que vamos ter muita cartela lá para vender. O padre é lá no espaço berrantão, no parque de exposições, e haverá um completo serviço de bar lá, como eu disse ali, para as pessoas se confraternizarem também, né? Se reunirem, os paroquianos, participar desse momento e fazer a confraternização. Nos dois anos anteriores, foi uma experiência muito boa, porque o pessoal começou a chegar ali por volta de duas e meia, que é um momento mais de confraternização mesmo, que foi até às seis horas, que são essas cartelinhas extras. Aí o pessoal chegava, podia lá participar dessas rodadinhas extras, que teve rodada lá, que era 40% do valor de cartelinhas vendidas naquele momento. Teve rodada de R$ 100,00 de prêmio, mas teve rodada com até R$ 600,00. R$ 600,00 significa que você estava concorrendo, para ganhar R$ 600,00, você estava concorrendo com cerca de 200 pessoas. Enquanto que na cartela principal, você vai estar concorrendo a R$ 10.000 em cinco rodadas, você vai estar concorrendo com 4.000, 5.000 pessoas. É maior. Então, ali é um momento muito interessante. O que é bom a gente lembrar, é que o nosso show de prêmios, a cartela principal, que é essa que é vendida com antecedência, que é a folha maior, ele tem um sistema de computação para poder conferir. Então, o pessoal que comprar e não for, ele concorre da mesma forma. Importante isso. Que legal. Porque ele não vai perder, não foi só o dinheiro que ele doou, ele continua concorrendo. Porque o sistema, a gente vende a cartela, tem o canhoto, que tem o nome da pessoa para identificar, e o número daquela cartela. Aquele número daquela cartela, antes de começar o sorteio, por isso a gente tem lá uma equipe de secretaria para poder colocar as cartelas, essas canhotinhos em ordem, e lançar no computador, lança no computador, valida aquela lá e ela passa a ser sorteada. Por isso que, se não devolver o canhoto, não chega até essa equipe, aí ela não lança no computador o número da carteira para validar. Porque aí no sistema está lá a lista, eles marcam quais as que valem, e aí o computador passa a conferir. Mesmo aqueles estando presentes, sempre tem aquela turma do comer barriga, né? Que aí não vai comer barriga, por quê? Porque mesmo que ele marcou errado, o sistema já ajuda, ele não vai perder ali a sua doação, a sua contribuição, sendo premiado com o prêmio que foi sorteado. E isso vai diretamente também com a questão do som que o senhor comentou, né? Talvez a pessoa não ouve e acaba perdendo ali a pedra. E tem muitos lugares que fazem, né? Que tem que ser marcado, né? Para ter o comer barriga, de fato. Mas, vamos dizer assim, aquele senso de justiça, né? A pessoa está, da mesma forma, está contribuindo ou não, está ali para poder versejar e se vai perder uma oportunidade, aí é, eu acho, meio injusto. Por isso que a gente prefere esse sistema dessa forma. A gente recorda que a cartela principal, né? Vai ser 10 mil reais, sendo na primeira rodada 500 reais, na segunda rodada mil reais, na terceira rodada 1.500, na quarta rodada 2.000 e na quinta e última rodada 5.000 reais o prêmio. Caso, né, aconteça de ter mais de um ganhador, né? Nas regras do nosso show de prêmios, vai ser um acordo entre as pessoas. Podem dividir o valor ou podem retirar na pedra maior, né? Que é ali, para a gente não estabelecer, vai ser isso ou vai ser aquilo. Vai ser entre os ganhadores, eles fazem um acordo. que muitas, vamos dizer assim, o velho ditado já fala, né? Mais faço um pássaro na mão do que dois voando, né? Então, aí já, muitas das vezes o pessoal prefere dividir e todo mundo sai ganhando. Tá certo. Então, pessoal, você que nos ouve, né, nos acompanha aqui no Jornal da Onda, neste próximo sábado, no Espaço Berrantão, a partir das duas horas da tarde, acontece a terceira edição do show de prêmios aqui da paróquia Nossa Senhora do Livramento. Você pode adquirir suas cartelas, como o padre falou, tanto com os agentes, quanto na Casa Paroquial, né, padre? Na Secretaria. Na Secretaria lá da Igreja. E, ou, né, lá no dia, né, na data do evento, lá na entrada, você também pode participar desse momento, não só de, né, de você poder doar, contribuir para a Igreja, mas também ter revertido, tanto em prêmios, né, caso você venha vencer aí os sorteios, e também, né, no momento de confraternização com os paroquianos. Padre, mais alguma informação, mais alguma mensagem que o senhor queira deixar? Então, esse evento, ele faz parte, né, ainda das festividades da nossa padroeira, que esse ano nós estamos comemorando os 270 anos da criação da paróquia da Nossa Senhora do Livramento. Então, né, a gente convida, né, não só os paroquianos da nossa paróquia, né, Piuí, né, a paróquia de Piuí está de 270 anos, e a paróquia mais velha da Diocese. E a gente convida, né, a todos os... A população de Piuí é para participar, né, que a nossa Igreja Matriz é um monumento, né, dessa cidade, né, é um marco, né, histórico para o povo de Piuí, e que a gente tem que todos se mobilizar para ter o cuidado, ter o zelo, não só o zelo religioso, mas o zelo também de um patrimônio histórico, de um patrimônio, né, cultural da cidade, né, que ajudou aí nos primórdios, né, da edificação desse povo, dessa região. A gente fala que, com a graça de Deus, nós somos a paróquia mais velha da Diocese, mas não somos uma paróquia velha, né, paróquia velha, muitas vezes o pessoal acha que já é um povo velho, um povo, né, já cansado, não, a gente tem que estar sempre, pela ação do Espírito Santo, sendo, né, jovial, sendo rejuvenescido, né, e com a graça de Deus, né, a gente está podendo, né, fazer esse trabalho, né, e contamos aí com a participação de todos, né, nessa nossa empreitada religiosa, mas essa empreitada também, né, de mobilização da população de Piuí para o bem, né, de todo o povo aqui de Piuí e da região. Sem dúvida, papai. Padre, muito obrigado por ter vindo aqui, tá, conte sempre com o Jornal da Onda, para o que precisar, uma excelente quinta-feira para o senhor, e até sábado no show de prêmios. Isso, muito obrigado a todos, obrigado a todos que acompanham aqui, né, o Jornal da Onda, né, essa nossa, é, é, importante vínculo, né, de comunicação com a nossa população. Muito obrigado. Um abraço.